A primeira fase da Copa do Mundo com a seleção de perebinhas, roicachotes e mutantes terminou, mano. Estamos agora nas oitavas, conseguimos uma classificação heroica, os mutantes mostraram seu potencial, eles são muito bons fisicamente. Não, mano, são horríveis. Trombada, eles não ganham nenhuma, mas são velozes e tem um chute muito bom além do passe. Agora aí na tela, se liga, mano, vamos encarar a Bélgica e pela seleção brasileira eliminada em 2018 por eles, a gente vai tentar sim dar o troco. Mas se liga, como é difícil essa Copa. Em caso de avançarmos, podemos pegar a Holanda na próxima fase. Também tem Argentina e Uruguai, Itália e Portugal, Inglaterra e Brasil, Rússia e Noruega. Essa é uma mata. Dinamarca e Nigéria pode ter surpresas. Agora Espanha e Croácia também será um jogaço. Se você está curtindo a série, já está ligado. Antes de iniciar esse jogaço, detona o botão do like, se inscreve caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho, me siga no Instagram, confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol virtual, só que com uma pegada diferenciada. Escalação belga é muito perigosa, o time deles é muito ofensivo, mas os nossos perebinhas estão atentos a tudo. Autoriza o árbitro, bola rolando. Bélgica e Tailândia não tem reset. Bélgica, bola com o Charlie, vai para bater, não bate. Volta mais um pouco. Bélgica pressionando, pressionando, mas não consegue finalizar. Perebinhas marcou muito, bola no Lukaku. De cabeça é apelação. 1x0 para os belgas. Romelu Lukaku, velho. Ah, fazer o que, né? Bola aérea é difícil. Se manda então o Roy Cachote de centroavante. Caso a gente tome o segundo gol, a próxima alteração será um mutante entrando no time. De Bruyne, inversão de jogo. A Bélgica aproveita os espaços. Vai chegar para bater, olhou. Perebinha 8, afasta. E vamos de pé em pé novamente. Abre essa jogada para ter uma tranquilidade. Mas cara, velho, ele não dominou a bola. Bélgica de novo. Bola para o Lukaku. Errou a cabeçada. O time vem chegando. Na ponta esquerda com o nosso ponta esquerda. Passou ali o Roy Cachote e pediu boa bola. Tem o Perebinha pedindo também. Vamos dar um toque para ele. Gira e bate. Golaço! Gol da Tailândia. Perebinha número 10. É o meia atacante. É o pensador que pensou e colocou essa bola lá no cantinho. Tudo igual Bélgica e Tailândia. Lançamento para o Lukaku. Dominou, bateu. É na saída do nosso goleiro. Gol da Bélgica. Romelu Lukaku. O segundo dele já era de se esperar, né, mano? Dominar ali pelo porte físico, pela altura. Seria muito complicado dos nossos Perebinhas marcarem. E parece que ele estava impedido, hein? Parece não, mano. Ele estava. Ele estava na banheira. Comente aí o que vocês acham. Para mim ele estava muito, mas muito impedido. E o Juizão não deu nada. Caraca, moleque. Saca só, mano. No momento do passe ali do Bélgica, ó. Tocou na bola agora. O Lukaku está muito, mas muito impedido, cara. Impedido demais. Não tem ninguém ali, ó. Não tem mais ninguém. Assaltaram o nosso time. Roubaram contra o nosso time. Vamos tirar o nosso meio atacante. Mas colocar agora, mano, um mutante para jogar na ponta direita. Nosso meio atacante, camisa 10, autor do gol. Estava cansado para caramba. Assaltado o nosso time, mas vamos seguir. Bola no Ruizão. Já botou na frente. Chega para a chuta. Foi falta, Juiz. Foi falta, seu Juiz. Vamos lá. Boa, time. Calcanharra aí dos perebas. Tem jogada, tem falta. Marcada e pode ser direta, hein. Início do segundo tempo. Depois de assaltos acontecendo. A mão armada nem foi, né, cara. Mas foi assalto grotesco. Vamos bater aí com o Roy Cachote. Ele para soltar aquela pedrada na curva. Capricha, Ruizão. Vem foguete. Encaixa o Porto A. Lukaku tentou de cabeça, mas o Perebinha que afasta. Voltou de novo para ele. Aí tem falta. Marcada para parar a jogada. Cobraram rápido. Sobrou para o De Bruyne. Tentou o lançamento. Goleiro o Perebinha fica com ela. Já vamos sair para o contra-ataque. Aí tem o Mutante pedindo. Roy Cachote lá na frente. Boa bola com ele. Vamos, Mutante. Aparece. Bola de qualidade no Mutante. É veloz demais. É sobrenatural na trave. Ele é muito mais veloz que o Roy Cachote. Consegue chegar lá na frente. Mas errou o gol. Lukaku vem. A Bélgica pode matar agora. Vamos, Perebinha. Vamos, Perebinha. Defendeu a bola do Lukaku. E os Perebas recuperam. Tem o Roy Cachote. Tem o Mutante. Tem bola de contra-ataque. Que vão acreditar. Bota na velocidade. Não deu. Já fecharam o meio ali, cara. Fecharam. Descanteio de Bruyne. Levantou. Bola aérea rede. Gol da Bélgica. 3x1 no placar. Dendo o quê? Agora complicou de vez. Não vamos colocar goleiro, mano. Vamos meter agora um meia atacante. Um Mutante para jogar de meia. A gente tem um na direita. E também tem um Roy Cachote de centroavante. E um Perebinha na esquerda. É tudo ou nada agora, time. Vamos lá. A gente não pode perder tempo. Já tem bola no Royzão. Esperou o Mutante passar. Demorou para caramba. Toma. Boa. Desarme aí. Vamos, Perebinhas. Vamos, Perebinhas. Bola no Mutante. Segura ele na velocidade. Não tem como. Mutante. Cortuá defende. Cortuá defende. Os belgas vêm de contra-ataque. Não pode dar mole. Bola na ponta para o Itzel. Vem o Mutante tentando bloquear. 4x1, velho. Goleada belga. Agora a vaca está indo sim para o brejo. Para o tudo ou nada, velho. Para o tudo ou nada. Mutante para a ponta esquerda. Temos os três atacantes. E temos o meio atacante. 99 de over. É tudo ou nada. A gente pode tomar uma goleada monstruosa. Mas temos que arriscar. Vamos lá. Já tem falta no Royzão. Mutante está com ela. Espera o Perebinha passar. Toquei errado. E deu de graça no Mutante. Dominou. Guardou. Gol. Da Dailândia. Ainda tem jogo. O Roycaxote caiu de maduro. Mas seguiu brigando. E o Perebinha fez o cara sair jogando errado. Valeu, Pereba. Mutante guarda. 4x2. Ainda tem jogo, mano. Ainda tem jogo. Saca na jogada dos belgas para literalmente acabar com a partida. Ela não acaba. Toca na trave. Lukaku. Lukaku. Rede. Gol da Bélgica. 5x2. Romelu Lukaku. Nossa última mexida. Agora o último Mutante que podemos. Vamos meter um zagueiro. Porque a gente vai colocar o time totalmente para o ataque. Para esse zagueiro ter velocidade e de repente aparecer como elemento surpresa. Três gols, mano. Será que é possível? É muito complicado. Praticamente impossível, eu diria. Mas tem jogo. Tem enfiada de bola aí para o Mutante. Protegeu. Caiu. É pênalti. O juiz não deu. Ele não deu o pênalti. Roubaram na cara dura. Eu estou apertando para chutar 3 horas. Ele não chuta. Porque o cara travou nossas pernas. E o juiz não deu o pênalti. Não dá, mano. Segue aí. Bola no Ruizão. Dominou. Olhou. Aí de novo. Travou de novo no chute. Dessa vez foi na bola. Tem o Mutante pedindo ela na ponta. É a bola com ele. Vamos Mutante. Vamos Mutante. Dentro. Dentro. 5x3. Tem jogo. Tem bola para o nosso time. Aí o Ruizão no Mutante. Limpou para o banco. O Mutante. Está dentro. 86 minutos. 5x4. Os Mutantes são lisos. A Bélgica não está marcando. Roubando a bola lá na nossa defesa. Vem o contrato aqui na maior facilidade. O Mutante é muito veloz. Está lá dentro. Será que dá, mano? Será que dá? Pause o vídeo agora e comente aqui. Será possível empatar esse jogo ainda? Será possível ou não? Comente aqui embaixo que eu quero saber. Vai, vai, time. Vai, vai. Ficou de frente. Solta o foguete. Defendeu. Cortou. Na bola atacou mais um Mutante. Tem um pedindo na área. Dominou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Está dentro. Vem do gol. Vem do gol. Gol da Thailândia. Hat-trick do Mutante. Camisa número 50. Empata o jogo. O Cortuá defendeu. A bola veio no rebote. O Mutante recebeu de outro e tocou no canto. É apelação com cinco, cara. Quatro Mutantes e um Roy Cachote. Mas aí tem enfiada de bola. Defendeu o Perebinha. No rebote. Tira, mano. Escanteio para os caras. Emoção até o último segundo. Kevin De Bruyne ali para bater. O Cortuá está na área. Bola perigosa. Mutante tira mal. Eles testam por cima. Meu Deus do céu. Para tudo, mano. Parece que bugou até o placar ali do tempo. 94,5. Ainda pode ter mais um ataque para o nosso time. Pode dar para acreditar. Vai de pé em pé. Mutante. Dominou. Tem o Royzão. Viu mais um Mutante. Tentou o passe. Voltou com ele. Limpou para o meio. Acabou o jogo. Prorrogação Bélgica e Tailândia 5x5. Agora vai ser um jogaço, mano. Porque a gente não pode colocar o goleiro. Já que estamos com cinco artilheiros. Vem bola na área. Tira um Pereba. Vamos ter um ataque fulminante. E uma defesa completamente exposta. Perebinha de cabelo loiro. Já toca no Mutante. Aí segura, mano. Como que segura? Olha como que ele é veloz. É mais veloz que o Roy Cachote. Rolou para trás. Perebinha. Tirou a defesa da Bélgica. O Courtois não chegaria, mano. O Camisa 5 salvou. Jogo emocionante. Vem bola na área. No segundo pau para o Mutante. Rolar de cabeça. Não deu bom. Deu ruim, cara. Vem contra-ataque belga. Lukaku está pedindo. Erraram o passe. Tem mais uma. Vertogen. Perebinha número 8. Tem que parar o jogo. Fui para parar, mano. Literalmente troquei a expulsão pelo não gol dos caras. Agora um a menos. Um volante. Perebinha número 8. Deu sangue na partida. Mano, guerreiro. Guerreiro. Camisa 8. Mas sem falta. Tem bola venenosa. Vamos ver se a gente coloca um Perebinha para ajudar aqui se o cara bater direto. Ele não bate. Vai Mutante. Evita o gol. Domina. Meio campo está livre. Tem um Mutante passando. O outro Mutante prefere carregar essa bola. Soltou um míssil para fora. Vamos ganhar, time. Vamos ganhar. Tem mais um Mutante. Tem mais jogo. Bola no Roizão. 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 Soltar pedrada para fora também, mano. A Bélgica está marcando agora. E o Lukaku recebe no segundo tempo da prorroga. Perebinha salvou. Aí o irmão do Hazard tem o domínio. Aliás, é o Hazard mesmo. Dominou. Não quis bater. Carrasco. Perebinha desarma. Vamos de contra-ataque. Agora vai. Agora vai. Lança. Lança o Mutante. Ai, mano. O cara pegou a bola. Vem Bélgica de novo. Jogo completamente aberto. Mutante estão ali lá na frente, né? Só tem Perebinha aqui na defesa. Goleirão bate. Ela tentava a ligação direta. Não deu bom. Volta de novo com a Bélgica. Lançamento venenoso. Alderweire. Vai. Para fora. Bate bola aí para o Lukaku. Escora de cabeça. Lançamento nas costas para o irmão do Hazard. Vai bater para o gol. Tentou a fita. Rolou para o meio. Perebinha. Salvo o nosso time. Emoção até o último segundo de jogo. Vem bola. Agora vamos dar uma recuada para alguém voltar para ajudar nessa marcação. Estamos com um a menos. Tem dois, cara. Dois, três Mutantes chegando ali para marcar. Bola na área. Veio em cima do Pereba. Eles são malandros. Boa. Mutante tentou. Voltou de novo. Está dentro. Gol da Bélgica. Hazard. Eu não acredito, velho. Gente armado para o contra-ataque. Voltamos com vários Mutantes ali. Mas ninguém marcou, cara. O Perebinha que conseguiu afastar a bola. O Mutante dominou errado. Eles guardaram. Pega na velocidade. Um minuto de acréscimo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Caiu. É falta. Ele deu escanteio. Escanteio, mano. Último lance do jogo. Último lance. Vamos, Mutante. Chega Mutante. Chega mais. Chega mais, Mutante. Vamos, Mutante. Vem. Vem, cara. Aparece aí que essa bola é para tu. Vamos chegar. Vamos chegar, Mutante. Agora a Capricha bate em cima. Volta no Perebo. Hazard vai ficar com ela. Bate para o meio. Acabou o caô. A Bélgica levou. 6x5 na prorrogação, mano. A gente teve muito mais chances na prorroga de vencer o jogo. Estávamos com 5 Mutantes. Perdemos um jogador, um Perebinha, por ter, mano, realmente trocado o gol pela expulsão. Mas aí tomamos um gol no final do jogo. E deu nisso. Eliminados na Copa do Mundo. Oitavas de final com o time dos Perebinhas, barra Mutantes, barra Roi Cachotes. É isso aí, mano. Não tem reset. Aqui não tem o que fazer. A gente vai embora para casa. Mais orgulho desse time, hein. Lutaram até o último segundo. Tamo junto sempre. E até a próxima.